Oi, está começando o Bistrô. No programa de hoje teremos uma tortinha de aveia com tâmara e damasco. Um acompanhamento para uma deliciosa xícara de café. Começa agora o Bistrô. Vamos para os ingredientes. Para a massa, duas xícaras de aveia em flocos, um terço de xícara de manteiga, quatro colheres de sopa de iogurte, meia colher de chá de canela em pó, duas colheres de sopa de mel. Para recheio, 14 tâmaras sem caroço, 14 damascos, três colheres de sopa de mel, uma xícara de água, sete nozes e folhas de hortelã para decorar. Pessoal, vamos para a nossa tortinha. Olha só, eu vou começar agora pelo nosso recheio da tortinha, tá? Isso porque é uns 15 minutos para o cozimento desses ingredientes aqui. Então, nesse aqui nós vamos colocar uma xícara de água, uma xícara de água e 14 tâmaras, tá? Por que não colocar as tâmaras? Para ela ficar mais amolecida, mais gostosa. É assim como 14 damascos, certo? Depois dos damascos, nós vamos pegar esse mel e vamos colocar aqui para adoçar esse aqui, tá? Essa calda que a gente vai fazer, faz tipo uma calda, porque o mel vai dar um adocicado no damasco e na tâmara, né? Então, deixa eu tirar tudo da massa que tem aqui. Nós vamos reservar as folhas de hortelã e vamos reservar as nozes para depois, certo? Deixa escorrer mais um pouquinho aqui. Já todo o melzinho, são três colheres de mel, três colheres de sopa de mel, né? Já está começando a levantar uma fervura pelo lado, o calor. E nós vamos deixar aqui condimentando esse mel com água, as tâmaras e o damasco, né? E depois, a gente vai colocar por cima da tortinha. Agora, vou deixar isso aqui, aqui no cantinho, que nós vamos colocar depois por cima dessa tortinha e vamos começar a fazer uma massinha. Essa massinha, ela é a base de aveia em flocos, certo? Nós temos também, eu vou aproveitar aquela pão, uma colherzinha que eu já usei, né? Para raspar esse mel, ó, duas colheres de mel. Hoje a gente está trabalhando com uma receita muito natural, né? Olha, aveia, né? Que contém fibra, né? O mel, não estamos colocando açúcar, né? Estamos colocando mel, né? Mel, perfeito. Agora, eu vou colocar canela, né? Vou colocar também iogurte, quatro colheres de sopa, tá? Para dar liga nessa massa, né? Ficou um pouquinho de água ali no iogurte e a manteiga. Ligar um pouquinho o forno a 180 graus, porque depois nós vamos assar essa bolachinha ali. 100, 180. Agora, nós vamos começar a mexer isso aqui, misturar todos esses ingredientes, tá? Olha só, a manteiga. Ó, com a aveia. Nós vamos fazer uma massa desse aqui, tá? Essa massa, depois nós vamos ter que deixar ela bem fininha. Nós vamos fazer tipo uma bolacha com essa massa. Vamos ver como é que está aqui. Ó, aqui já está entrando em cozimento. Isso vai haver uma redução daquela água com o mel, né? Vai ter uma redução da água com o mel. Eu gosto de, inicialmente, colocar a mão aqui nessa massa. Por que colocar a mão? Porque senão a manteiga não tem uma diluição, né? E aqui, dessa forma, nós conseguimos ter homogeneidade. Homogeneidade nessa massa. Tá? E assim, ó. Agora, agora sim, vou pegar um raspador. E vou raspar o excesso da minha mão. Certo? E vou começar a mexer um pouco mais pra terminar a homogeneidade desse aqui. Agora sim, que já está a manteiga diluída, né? A manteiga já está diluída. Então, vou dar mais um pouco aqui. Mais uma... Mexer mais um pouco. Pra depois eu começar a esticar essa massa. Essa massa, nós vamos utilizar papel manteiga e um rolo. Pra nós poder esticar ela. Eu tenho que amassar bem essa aqui pra pegar bem a textura, pra ela... A aveia soltar um pouco do... Do que ela... Da mistura dela. Então, eu tenho que... Ó, pode ver que ela vai ficando com mais consistência. Ela vai tendo um pouco mais de consistência. Porque quando eu coloquei, ela estava sendo... Tinha um pouco mais de líquido. E agora ela está ficando de uma consistência exata. Da necessidade que se perceba uma massa. Vou dar uma olhadinha nessas tâmaras, como elas estão. Vou pegar uma colher. Mexer um pouquinho. Vai haver um amolecimento delas. E vamos continuar a nossa massa. Sempre trabalhando nos dois, ao mesmo tempo. A massa está quase lá, já. Sempre é bom usar um bowl como esse, né? E, pessoal, nós temos o nosso canal no YouTube. Se você for lá, vai ter logo, logo, em seguida, esse programa lá. E aproveita pra dar uma curtidinha nele, tá? Vai lá e curte esse programa. Ok. Opa, tá querendo sair pra fora. Cheirinho do mel, da tâmara, do damasco. O damasco já amoleceu. Enchou um pouquinho. A tâmara também está da mesma forma, amolecida. Que vai ficar em cima dessa bolachinha, né? Dessa tortinha. Mas nós temos que fazer a tortinha. A tortinha, nós vamos pegar folhinhas de papel manteiga, tá? E vamos pegar uma colher. E nós vamos abrir disquinhos, certo? Aqui, ó. Dessa forma, quer ver? Então, a gente vai pegar e fazer assim, ó. Vamos botar aqui o papel manteiga. E pegar o rolo. Ó. Dessa forma. Aí, eu tenho aqui o cortador. Mais ou menos 8 centímetros esse cortador. E aí, eu tiro os excessos. Tiro os excessos. Pra ficar uma tortinha bem perfeita e redondinha. Ó. E volta a massinha pra cá. E eu tenho aqui uma massinha pronta. Aí, eu já tenho aqui uma bandeja. Aqui. Onde eu vou transferir essa massinha pra bandeja. Pronto. Uma tá pronta. Tá? Vamos pra uma segunda. Coloca aqui, mais uma massinha. Vou colocar uma por cima da outra. Pega o rolo. Vamos imaginar que a textura dela tem que ser quebradiça. Então, não dá pra ser grossa demais, né? Tem gente, ah, porque eu gosto mais grossinha. Né? Então, não dá pra ser grossa demais. Tem que ser uma textura que a pessoa coma. Não fique a veia demais, né? Até porque fica um sabor excessivo da veia se colocar demais. Certo? E aí... Não preciso preocupar em untar a forma, porque já tem bastante manteiga nessa receita. Vamos pra segunda. Eu queria a minha esposa, a Tati, aqui junto. Porque ela adora fazer essas coisas. Né? Então, ela seria uma pessoa ideal pra estar aqui. Cozinhando junto comigo nesse momento. Ó. Segundo. Vamos para um terceiro. Vamos olhar como é que tá a tâmara. Tá começando a secar. Tá fechando os 15 minutos. Tá quase lá. Quase no ponto. O mel tá começando a grudar e secar ali aquela água. E o mel grudando na tâmara e no damasco. Vai ficar maravilhoso. E aí... Agora eu vou amassar mais um. Esse aqui eu vou dedicar pro Felipe. Tá aqui. Cortei. Tira os excessos. Esses discos são muito bons pra poder fazer esse trabalho. É fácil de comprar eles. Nessas lojas especializadas de material de cozinha. Vocês acham esses discos aqui. Pronto. Ó. Tirei o excesso. É claro que eu vou fazer só quatro discos desse aqui. Mas depois eu vou continuar assando e fazendo todos os outros, né? Então... Vamos ver. Vamos ver. Quase lá. Eu já dei os 15 minutos e vou desligar. E deixar essa aguinha agora apoiando aqui. Perfeito. Aqui. Terminei aqui. Vamos pra o... O segundo. Terceiro. Terceira bolachinha. Descolando. Ok. E nessa fase, vamos fazer o quarto e o último nesse momento. Tem mais massa. Que dá pra fazer muito mais desse aqui. Mas eu vou fazer depois do programa. Eu vou fazer só quatro pra demonstrar pra vocês. Amassei. A uma espessura. Cortei. E... Vamos pra... Tirar mais um pouco. Vou usar a colher. Ok. Espátula. E a última dessa fase. Pronto. Já tenho quatro tortinhas prontas. Nesse momento. Eu vou deixar esse aqui de lado. E vou colocar esse no forno. Agora, por mais um tempinho no forno. Vou acompanhar. Mais ou menos 15 minutos também. Nós vamos acompanhar como é que vai ficar essa tortinha no forno. Certo? Enquanto isso. Eu vou deixar esse aqui do ladinho. Deixar esse aqui. E ver como é que tá essa tâmara aqui. Ela tá doce de mel. Maravilhosa. Ficou perfeita. Vamos olhar como é que é essa tortinha. Tá corada. Cheirosa. E vamos tirar ela pra ver como é que ficou. Olha só. Deixa o forno ligado porque eu tenho mais tortinha pra fazer. E aí, tá aqui ela curadinha, deliciosa. Tenho aqui já pratinhos. Tá? Eu vou escolher duas daqui. E colocar nos pratinhos. Essa por enquanto. Eu vou deixar aqui esfriando. E agora nós vamos começar a montar essa tortinha. E a gente vai pegar aqui. Um damasco. E colocar. Outro damasco. E colocar. E a tâmara. E outra tâmara. Nossa, tá muito tenra. Aí, eu vou partir a nozes. Aqui. E depois, mais um. Agora eu vou começar pela tâmara. Vamos fazer o contrário pra ver como é que fica. A tâmara aqui. A outra tâmara. Um damasco. Outro damasco. E aí, vamos pegar. Nozes. Mais um pouco de nozes aqui. A nozes, ela dá um sabor maravilhoso. Juntamente com esses outros. Com a tâmara e o damasco. Pode notar que esse é um prato oriental. Árabe. Não é? E aí, agora. Vamos dar um toque com um pouco de hortelã. Aqui. Eu vou pegar uma ou outra. Pra deixar bem lindo. Desse jeito. E vamos colocar aqui. E vamos finalizando. Eu tenho aqui um pouquinho de mel. Esse é um toque especial. Eu vou dar um toquinho só. De mel. Só um toquinho. Pra ficar um pouquinho mais molhadinho. Né? E aqui está. Nossa tortinha. De aveia. Com tâmara. E damasco. Pessoal. E vamos a melhor parte. Eu confesso. Que eu estou com água na boca. E eu vou pegar um pedaço desse lado aqui. Que tem uma tâmara. Tá? E aí eu vou. Hum. 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 A tâmara encorpou o mel. Junto com... A crocância da aveia. Junto com... Meu Deus. Ficou muito maravilhoso isso. Não é doce demais. É... Imagina um café. Com isso aqui. Ou até com sobremesa. Ficou perfeito. Fino. Delicado. Delicioso. Perfeito. Demais. Adorei. Adorei e aprovei. Estamos finalizando o programa. Mas antes queremos divulgar que você pode assistir Obstró e outras programações da Unisul TV pela web ao vivo. De segunda a sábado. Acesse unisultv.com.br E para você que deseja ser nosso apoiador. Entre em contato com nossa produção. Ficamos por aqui. Um grande abraço. E tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti